Quais são os cinco pilares da Academia de Instrutores? Turma, sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao canal da Academia de Instrutores. Eu me chamo Leonardo Clemente, eu sou médico de formação acadêmica, instrutor de algumas disciplinas, ensino esporte básico de vida, por exemplo, desde 2008. De lá pra cá, eu me tornei instrutor de algumas outras matérias. Esse vídeo, especificamente, eu vou apresentar pra vocês quais são os cinco pilares da Academia de Instrutores. Esse canal que foi criado com o intuito de te auxiliar na sua jornada de capacitação e profissionalização como instrutor ou instrutora de alguma matéria. Inicialmente, estamos trabalhando, inclusive, com foco para matérias dentro do atendimento pré-hospitalar, já que esse canal, ele surgiu a partir do IBRAP, a partir do Instituto Brasileiro de Atendimento Pró-Hospitalar. Então, aqui eu vou te falar quais são esses cinco pilares que nós trabalhamos muito forte pra que você possa se tornar um instrutor, uma instrutora profissional, reconhecido, remunerado. Antes de mais nada, esse é o vídeo de inauguração do canal. Eu gostaria de te convidar pra você se inscrever aqui no canal, pra você também deixar o seu joinha, né, clicar aí no like. Isso vai ser muito importante pra tudo que nós vamos criar daqui pra frente. O IBRAP, o Instituto Brasileiro de APH, ele é uma iniciativa de educação de atendimento pré-hospitalar que existe sob o nome do IBRAP desde 2014, que foi fundado em 2011, com outro nome, mas com a mesma filosofia, que tem a ideia de multiplicar conhecimentos de APH pra fazer com que os profissionais atendam melhor os pacientes que ele venha a encontrar. E dali surgiu uma iniciativa de formar multiplicadores, instrutores, que pudessem levar conhecimentos tanto para outros colegas, quanto para a população leiga de situações de urgência, de emergência, de primeiros socorros, para que a gente pudesse, então, prestar o melhor atendimento pra esses pacientes. Por esse motivo, lá em 2015, nós fundamos a formação de instrutores de suporte básico de vida através de uma metodologia 100% à distância, pioneira, inovadora. No início, vista com um pouco de desconfiança, como assim formar instrutores à distância? Nós fizemos já 14 turmas de um programa muito sério, muito ético, que busca qualificar o profissional pra que ele possa aprender a matéria e multiplicar isso de forma correta. E nós fizemos, então, até o momento, 14 turmas com milhares de alunos formados em esporte básico de vida. Na sequência, em 2020, nós lançamos a nossa formação de instrutores de primeiros socorros. Já temos duas turmas formadas. E nesse momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos concluindo a formação da turma beta de instrutores em controle de hemorragia. E devido a essa experiência que nós temos e a quantidade de profissionais que nós já formamos como instrutores, nós decidimos de criar essa iniciativa deste canal com o objetivo de trazer conteúdos específicos para aqueles que querem se profissionalizar nessa área. Deixar o canal do IBRAB, que é um canal grande, com mais de 300 mil seguidores. Inclusive, se você é um profissional de APH, eu te convido a seguir o canal do IBRAB, porque lá a gente fala especificamente de conteúdos técnicos na área de APH, o link está na descrição, e deixar esse canal dedicado para esses cinco pilares que eu vou te apresentar aqui, que são pilares que vão te ajudar a se tornar um instrutor profissional reconhecido, remunerado, para que você possa realmente trabalhar com isso. Então, esse aqui é o objetivo desse vídeo, essa apresentação inicial. Então, vamos lá. Bom, o primeiro pilar do canal é o pilar das formações técnicas. Então, a ideia é trazer aqui conteúdos voltados para matérias, disciplinas, quais assuntos um instrutor de determinada matéria tem que dominar. Então, por exemplo, a ideia aqui não é falar o como, e sim o porquê e o que desses conteúdos. O como está lá no canal do IBRAB. Por exemplo, como fazer um RCP está no canal do IBRAB. Mas aqui o que interessa é dizer, para você se tornar instrutor ou instrutora de SBB, você tem que dominar os conceitos fundamentais, SBB no adulto, uso do DER, SBB em crianças, SBB em lactentes e engasgo, por exemplo. Já para se tornar um instrutor de primeiros socorros, você vai ter que dominar emergências clínicas em primeiros socorros, emergências traumáticas, intoxicações, reações alérgicas, emergências ambientais, psicológicas, etc. Já controle de hemorragia, a gente divide assim. E as outras formações de instrutores que a gente desenvolveu nesse período, daqui para frente, também a gente irá trazer aqui quais conteúdos o instrutor precisa dominar. Porque o grande lance é o seguinte, todo mundo que começa a ensinar alguma coisa, começa e vai aprendendo. E nunca a gente alcança o nível máximo de conhecimento em uma área. Sempre há mais a aprender. Tem aquela pergunta, então a partir de que momento eu posso começar a ensinar? A depender do seu objetivo, se é o objetivo de multiplicar uma informação de utilidade pública que a outra pessoa do lado, que aprender aquilo, pode atender melhor uma pessoa, pode identificar uma situação de emergência, pode pedir ajuda, pode fazer alguns gestos simples de primeiros socorros que podem ajudar aquela pessoa. Então por que esperar ter mestrado, doutorado e 10 anos de experiência para poder ensinar aquilo? Não. Basta você ter aquele conhecimento básico que você já se torna apto para ensinar aquilo. Essa é a nossa filosofia. Porque são conteúdos simples que precisam ser multiplicados em larga escada. Então nesse primeiro grande pilar de conteúdos que nós vamos trazer aqui no canal, são pilares voltados para quais matérias e quais conteúdos, assuntos de cada matéria você precisa para se qualificar, para se tornar um instrutor credenciado. O segundo pilar é o pilar sobre como ensinar de forma didática e envolvente. Então a ideia é trazer aqui conteúdos no canal para você se comunicar melhor com o objetivo de que o seu aluno que está te ouvindo, te assistindo, participando de um curso prático com você, que ele de fato adquira aquele conhecimento, que o objetivo didático seja atingido e que a transformação aconteça no aluno. E para isso existem várias ferramentas e técnicas que nós vamos estar trazendo aqui, como por exemplo dicas de montar uma palestra, um roteiro, dividir suas palestras em partes, trazer elementos que trazem mais engajamento, como elementos que mexem com sinestésico, ou audiovisual, uma música, uma prática, uma dinâmica, analogias inseridas, histórias inseridas, storytelling, roteirização, criação de material didático do tipo um e-book. Tem muitas possibilidades de comunicação através de áudios, podcasts, de vídeos, de cursos, de palestras, de workshops. Tudo isso a gente vai estar comunicando para vocês aqui nesse segundo pilar que o canal vai abordar. O terceiro pilar que nós vamos abordar aqui é o pilar do reconhecimento e da remuneração. Ou seja, é o pilar onde você precisa passar a ter uma performance profissional como instrutor para você ter plateia para te assistir, para você ter plateia para pagar por um produto seu, por um curso seu, ou algum contratante que te pague, porque um profissional ele é naturalmente remunerado. Isso acontece com todas as profissões. Apesar de que existe aí um mito de que o profissional, o instrutor de primeiros socorros, ele tem que ensinar só de graça porque a matéria é muito nobre para ser cobrada. E como assim? Quer dizer que as outras profissões não são nobres, aquelas que têm uma remuneração, o professor de escola, o professor de saúde, de segurança, ou qualquer área que seja, a maior parte das profissões são muito úteis para a sociedade. E por quê? E por que elas são remuneradas e o instrutor de primeiros socorros tem que ensinar só de graça? Não, isso é um mito que tem que ser quebrado. Um instrutor de primeiros socorros ou qualquer outra matéria, ele precisa ser um profissional. E um profissional ele tem que investir em qualificação, tem que investir em equipamentos, tem que investir em materiais, ele tem contas para pagar, enfim, é normal que você se profissionalize. É isso que a gente quer trazer para aqui te ensinando coisas relacionadas com marketing, com vendas, para que você possa adquirir um espaço profissional para você ser remunerado e bem remunerado pelo trabalho altamente útil para a sociedade que você está fazendo. O quarto pilar que nós vamos falar aqui é um pilar muito importante que às vezes a gente deixa em segundo plano, que é o pilar do que se passa aqui dentro. Qualquer performance que você tenha na sua vida está intrinsecamente ligado com o seu estado de espírito, seu estado emocional, seu estado mental, que no inglês tem uma palavra chamada mindset. Ou seja, a forma de pensar, a motivação está relacionada com isso, a energia, a produtividade através de um planejamento estratégico de como agir. Ou seja, a inteligência organizacional para fazer acontecer, para você administrar sua vida. Isso envolve várias esferas que vai de sono, alimentação, atividade física, relação intrapessoal, interpessoal. Tudo isso tem a ver com aquilo que faz com que você tenha força para ir lá, vencer os obstáculos e alcançar os seus objetivos. Isso tudo, esse grande pilar nós vamos abordar aqui também no canal em diversos materiais que nós vamos produzir. O quinto e último pilar é a cereja do bolo. É aquele último passo da profissionalização. É normal que você, às vezes, comece uma empreitada, um novo projeto, sem olhar muito para esse quinto passo. Mas em algum momento você precisa implementar medidas voltadas para a gestão do seu negócio, que é o quinto passo. Que é a gestão para empreendedores, microempreendedores. E gestão tem a ver com planejamento estratégico, com contabilidade, com finanças, com suporte, com aspectos jurídicos, com aspectos legais da sua atividade de instrução. Tudo que você faz tem que estar dentro da regularidade. Lógico que quando você começa, às vezes, você nem sabe que existem certas regras, certas normas, que você pode, às vezes, infligir por desconhecimento. Mas ao crescer, ao avançar, você pode ter grandes prejuízos e causar grandes prejuízos, caso você não saiba por que existem essas regras. Progressivamente você vai, então, se profissionalizando, declarando tudo o que você faz, emitindo uma nota, abrindo um microempreendedor individual, por exemplo, para você e tudo mais. Então, portanto, o nosso canal tem o objetivo de te ajudar gratuitamente dessa forma, para que você possa ir progressivamente aprendendo coisas importantíssimas para a sua profissionalização. Portanto, esse canal é um canal para quem já é instrutor ou estrutura de alguma matéria ou que gostaria de se tornar um instrutor ou um comunicador profissional. Aqui nós vamos falar sobre YouTube, nós vamos falar sobre Instagram, sobre redes sociais, sobre site. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos lá no IBRAP, nós vamos estar trazendo progressivamente aqui, através de conteúdos nesse canal. Além disso, nós temos também a Academia de Instrutores Profissionais, que é uma plataforma de profissionalização, onde nós temos as formações de instrutores e cursos completos nessas diferentes áreas que eu citei aqui anteriormente. E caso você queira conhecer a Academia de Instrutores, eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo também, para que você vá lá e conheça essa plataforma, que funciona como uma Netflix da instrutoria profissional, onde você paga uma assinatura anual e tem acesso a todos esses conteúdos. Nós vamos estar trazendo também muitos conteúdos valorosos aqui, gratuitos no canal. Portanto, se inscreva aqui, compartilhe esse canal, essa nova iniciativa, e vamos juntos, mandem sugestões de temas que vocês gostariam de ter abordados aqui nos comentários e estaremos juntos nessa caminhada. Obrigado por assistir esse vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.